Salve, salve rapaziada do canal, boa tarde Tô partindo aí, ó, mais uma vez O GD24 E não, não é vídeo repetido Esse coroa aí tá em todas as minhas A gente gosta muito de pescar Tamo aí, ó, GD24 Sábado Saindo pra mais uma pescarinha aí Saindo em Barra de Guaratiba E na tarde a gente chama mais uma vez Vamos que vamos Mais tarde aí Conforme for movimento tem vídeo pra vocês verem aí Vai ter peixe subindo na linha E é isso, vamos que vamos, rapaziada Faz uma pescaria abençoada aí E é nóis, tamo junto, até depois É, rapaziada, olha os golfinhos aí Um monte de golfinhos Golfinho tudo Nada no caso, não tudo no dia Ai, ai, ai Ai, galera, olha os golfinhos aí, ó Eita, tudo pulando agora Olha lá, olha lá, olha lá Coisa linda, mano, olha lá Vai embora pulando Ah, pera que tá na reta do sol Eita, que pulão Pô, coisa linda Foi embora Isso aí, rapaziada Vamos que vamos Essas coisas, só quem vive do mar Só quem pesca, vê isso aí Vamos que vamos Aí, rapaziada O peixe tá ali, ó É a caixa O amigo tá puxando o peixe aqui E aí, parceiro, tá legal a pescaria? E aí, tá quase chamando o Raul esse aqui Tá bravo? Tá bravo, tá bravo, tá bravo Tá bravo, tá bravo A caixinha dele tá aí, ó Aí Tripulante novo Fala, tripulante novo Aí, ó Aí, ó Ó o Frango aí, ó E aí, Frango Manda um recado pro Luciano aí, Frango Da hora até, rapaziada Falcão, fala aí, Falcão O que que tu fala hoje? Ó, já coro com coça, de novo De novo? Falou isso, falou isso antes de ontem Falou isso de novo É, valeu de quinta pra sexta Aí é sábado pra domingo Isso aí Pô, conta aí, ó Parceria aí, né, parceiro? Tá legal a pescaria? Tá ótimo Tá ótimo? Aí, ó A caixinha dele tá aí Devagarzinho vai rendendo, né Vai pro YouTube Vai direto pro YouTube É? É, a gente tem um canal no YouTube Aí, tu te manda Vou postar lá O pai vai botar no status lá Tu pega o link e manda pra ele Fala, pescador Fala aí Aí, ó O homem aí, ó Nossa, você tá cansado Essa aqui é tua? É Aí Vamos ver, vamos ver o peixe subindo Olha o peixe aí, ó Olha aí, ó Mais uma Mais uma Mais uma Trava na perna Trava na perna Isso aí Daí não sai mais Sernane aí Fala, Sernane Toda hora tem Sernane não consegue nem falar Tanto mata peixe Pô, aí, aí Eu venho pra cá filmar Eu tô de olho lá Filma essa caixa aí Eu venho pra cá filmar Os caras tá com a linha embolada Pô, Zé Hilton Assim não dá, Zé Hilton Pô Aí Pô, a caixa do cara Ele tá escondendo Ele tá escondendo que tá cheia Ele tá escondendo que tá cheia Olha aí, ó Olha lá Tá escondendo Safado Isso aí, galera É minha, é minha Devagarzinho Vai rendendo Pera aí 200 Isso aqui é tudo, Zé Hilton É Vai que eu quero 30% Valeu? E aí, parceiro Bora, bora, bora Cadê a caixinha? Tá ali Deixa mais tarde Não é? Quer mostrar agora não? Não, não Deixa em cheque de dinheiro Tá bom então Vou deixar pra mostrar mais tarde Isso aqui é a minha Isso aí Vamos que vamos E aí? Duas Duas? Aí Tirando uma aqui agora E a outra viva Ali se debatendo Ali, ó Aí, tirando roda Rapaziada Chegamos na praia O Jairinho tá aí Matador E aí? Deixa eu ver essa caixa Deixa eu ver essa caixa Mão de manteiga Aí, a caixa do mão de manteiga Deixa eu ver Deixa eu ver as caixas aí Ó, mais uma porrada Deixa eu ver a de baixo Vamos ver como é que tá de baixo Pega aqui Vamos ver de baixo Aí, botar mais gelo aí, hein Aí, a nossa como é que tá Tem a boca Cadê as caixas? Cadê as caixas? Ah, já tá amarrado já, Pocão? Tudo cheio? Mas já mandei foto pro pessoal já E aí? Maravilhoso Então, irmão, vai gostar de meus peixes? Ah, meu irmão é prestador lá em Rondão, né? Mentiroso que nem eu Ah, meu irmão é prestador lá em Rondão Eu já mandei Já tirei o... Vai lá em Rondão Aí, ó Aí, aí Manda abraço Bota no YouTube, hein? Vai pro YouTube É, a caixinha aí Aí, tudo com peixe Fala, senhor Hernani Fala aí Cadê a caixinha, senhor Hernani? Tá que tá cheia? Aí, tá, pô É de nozinho Nauzinho Aí Olha os peixes aí Tudo por baixo Olha os peixes aí Aqui, 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 ó Aí Aí, o Zenildo, aí Tudo cheio Aí, Zenildo E aí, Zenildo O que que tu fala pra rapaziada? Show de bola Show de bola Quem veio, matou Quem não veio, perdeu É, aí Do senhor Hernani, aí Show de bola Show de bola, senhor Hernani? Gostei Fala aí, flamenguista Aí, a outra aí Ih, opa Olha, tô arrumado, hein? Até eu olhei os caras Vai me dar esse olhente aí? Ah, esse aí já tem direito certo É É É Pô, não dá pra troca Aí, tudo cheio Com camarão Tudo, tudo, tudo cheio É, com o Zenildo também, ó Mais peixe aqui Mais peixe aí embaixo, aí, ó Aqui tem peixe Aí, a outra aí Tudo cheio Isso aí, rapaz Essa foi a pescaria de hoje Botou alguma coisa da Lula? Não, nem problema Vamos que vamos E aí, coisa boa? Nada Cadê? Agora tu vai mostrar a caixa, né? Essa caixinha aqui Agora tu vai mostrar a caixa Já de baixo Aí de baixo é só água Olha aí, ó Ah, para de história De baixo tá cheio Que eu vi tô enchendo ela Isso aí, vamos que vamos Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau